Foi a cooperativa da sua vida com as compras pra vocês, estamos de volta aqui com mais ofertas, com mais destaques e agora pra vocês passarem aqui no setor de Coravaleia. Olha, temos aqui duas promoções imperdíveis. Primeiro nós temos aqui... Salve, salve, rapaziada. Tavares 160 na área, moleque. Vídeo de hoje aí eu vou ensinar vocês a fazer uma ponteira pro seu escape, mano. Pro escape da sua moto caseira, isso mesmo. Uma ponteira pro escape da sua moto caseira que vai deixar ela com um ronco de moto GP, mano. Vai ficar bem da hora. Vocês viram aí no começo do vídeo, eu fui lá no mercado, comprei duas latas de Coca-Cola e é com isso que a gente vai fazer a ponteira pra nossa moto, mano. Com duas latas de Coca-Cola. Na verdade, uma só já daria, mas eu comprei duas por garantia. Vai que dá errado em uma, aí a gente já tem outra aí pra acertar, demorou? A minha moto, que é a Bandit 650, tá solcando, mano, mas ela solcando faz muito barulho e eu tô querendo muito colocar uma ponteira nela, mano. E a ponteira que eu queria pôr nela, eu não queria colocar uma ponteirinha qualquer, não uma ponteira já comprada e já feita, mano. Eu queria fazer uma ponteira caseira. E foi num vídeo de um canal, mano, da Índia, que eu vi essa experiência do cara fazendo uma ponteira com uma lata, mano, de Red Bull. Só que aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer com uma lata de Coca-Cola, mano. O som ficou top. E eu espero que na minha também fique top. Aí eu vou colocar lá na ponteira da Bandit e a gente vai ver como que ficou o som. Mas antes disso, mano, eu também vou mostrar pra vocês como que faz essa ponteira caseira aí com a lata de Coca-Cola, mano. Aí então a gente vai colocar lá na saída do coletor da Bandit e a gente vai ver como que fica o som. Então vamos lá, vamos preparar tudo certinho do que precisa fazer a ponteira e depois colocar na moto. Acompanha a gente fazendo todo esse processo. As duas Coca-Colas estão aqui. É claro que a gente não vai desperdiçar. A gente vai colocar aqui no copo. Porque Coca-Cola, além de não ser de graça, mano, é muito boa. A gente não pode desperdiçar. Rapaziada, tudo que a gente vai usar praticamente tá aqui. Eu acho que é isso que vai usar, mano. A gente vai cortar essa borda aqui da lata. E aqui o fundo vai ser onde vai encaixar o coletor da moto. E isso daqui vai ser a ponteira. Essa daqui eu vou usar, mano, pra fazer um abafador interno dentro dessa ponteira, mano. Vou fazer todo o processo aí. Vocês vão ver depois que ficar pronta. E vou ver que tudo faz sentido, mano. Tá? Acompanha a gente aí. Rapaziada, tá finalizada aqui a ponteira caseira com lata de Coca-Cola, mano. A gente fez tudo aqui, ó. Pode ver, tem uns pedaços. Esse é o fundo. Esse daqui é a frente. Esse daqui também é o fundo que a gente cortou. E, ó, dá uma atenção. Aqui é a saída do escapamento. A saída da ponteirinha. Lá dentro vocês podem ver que tem um abafador porque o furo diminui. E aqui é a entrada que vai pro coletor. E vai pro cano da moto. Onde vai instalar a ponteirinha, mano. Aqui foi uma lata dentro da outra. No final a gente teve que usar as duas latas. Eu fiz de um jeito diferente, mano. Não fiz do jeito que eu vi naquele outro vídeo. Então a gente vai pôr assim e vai ver como que vai ficar o som. Se vai abafar, se vai ficar com som esportivo. Vou colocar lá na moto e vamos ver como que vai ficar. É, rapaziada. Então a gente já tá aqui na moto. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a ponteirinha caseira aqui com lata de Coca-Cola na moto. Vou ligar ela sem a ponteira, mano. Só o cano e depois vou ligar ela com a ponteira. E depois vou fazer um teste aí na rua. Andando com ela pra vocês verem como que ficou o barulho. Como que ficou o som, mano. Na ponteirinha caseira aí pra sua moto. Com lata de Coca-Cola. Pra ficar com um somzão de MotoGP. Demorou? Aqui tá a lata de Coca-Cola. É a ponteira, ó. Pode ver que tem até um abafador aqui dentro. Que é a outra parte da lata. E aqui é o encaixe certinho pra essa boca aqui. Que é do escapamento, mano. Do coletor. E a gente vai encaixar aqui. Esse fiozinho aqui serve na verdade pra prender aqui, ó. Pra não sair, mano. Que eu vou colocar outro aqui que vai prender. Que não vai deixar sair a ponteira quando estiver acelerando com a moto. Tá presa com um parafuso aqui. Porque esse durex aqui só tá dando alinhamento. Porque ele vai derreter provavelmente. Mas o parafuso não vai soltar. A gente vai colocar aqui assim, ó. Dá uma girada aqui. E tá aí a nossa ponteira. Com lata de Coca-Cola. E com abafadorzão, mano. Olha como ficou muito louco. Certinho, mano. Acho que não vaza nem ar aqui, ó. Ficou top. E aí a gente vai ligar a moto. Pra ver como que vai ficar o som, mano. Antes eu vou tirar ela pra vocês verem como que fica o som dela, da ponteira solcano, mano. Do coletor solcano. Sem ponteira, hein. Vamos agora colocar a ponteira e vamos ver o som que vai ficar. E depois vamos na prática aí, andando com a moto pra vocês verem o som. A ponteirinha já tá aqui, ó. E aí, cameraman? Filma aqui a ponteirinha. Aí, ó. A ponteirinha instalada. Tudo certo. Vamos ligar agora a moto. Vamos ligar a moto aí, então. Pra vocês verem o som com a ponteirinha de Coca-Cola caseira, mano. Pra sua moto ficar com um somzão de MotoGP. Aí, a ponteirinha quando tá estralando. Ficou muito louco o som, mano. Top. A lata de Coca-Cola, hein. Então, a gente agora vai pra rua pra ver como que vai ficar o som quando a moto passa, mano. Acelerando aí com a latinha de Coca no escape da Bandit. gratuita. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Eu vou piirinha. O que aqui está? E aí, gente. E aí, gente. Rodrigo É, rapaziada, já tá quase escurecendo, mano Eu fiz o vídeo aí, vocês viram, velho Coloquei a ponteirinha caseira aí com lata de Coca-Cola no escape Deu muito certo, eu achei que o som ficou muito top, mano Como se fosse uma ponteira de verdade Ficou com aquele somzão de MotoGP Ficou ou não ficou? Mano, já deixa o like aí se você quer mais experiências no escape da Bandit, mano Deixa o like aí, vamos bater uma meta de... Mano, 5 mil likes, eu sei que vocês conseguem bater 5 mil likes Eu trago mais experiências aí E vou trazer uma nova ponteirinha aí pra vocês também Só que essa vai ser com o DD Killer muito mais da hora, mano Vai ficar um som muito mais top Bate 5 mil likes aí então Se inscreve no canal se você não for inscrito, mano Pra não perder o próximo vídeo E me segue lá no Instagram Onde rola todas as novidades do canal Arroba Atavari 160 E olha só como que ficou a ponteirinha Depois de ter acelerado e dado até aquele cortão de giro na moto Tá meio escuro aí porque já é final de dia Mas dá pra vocês terem uma ideia, mano Olha isso aqui, ó Tá vendo essas estriazinhas aqui? Era o durex, mano Que amoleceu, derreteu Mas o fiozinho que eu disse pra vocês não derreteu, mano Continuou aqui firme e forte E a lata também aqui Continuou firme e forte Pena que enlargueceu um pouco Porque, ó Tava bem presa Só que ficou um pouco larga, mano Porque o escape é muito violento, tá ligado? E aí acabou soltando muitos gases na hora do corte de giro Mas o som ficou top Vocês aprovaram, né? Eu tô ligado que vocês aprovaram E, ó Ficou soltinha, mano Derreteu até o durex Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Banditão a milhão Só o cano Vamos que vamos Tá vale 160 Vral Fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri